Eita, é por aí, deixa aí, não machuca adinho, só o chiado da chinela Minha querida, é muito bom namorar, a casa lá, sentir prazer O amor é bom quando os dois estão querendo, beija o fogo, vai crescendo e começa a acontecer Seja na cama ou dentro do mato, fazendo amor, o minha cabo é prazeroso e não dói Mas não se assuste, não se espante, minha gata, que depois do tchaca-tchaca eu reviro o zói Revirando o zói, revirando o zói Depois do tchaca-tchaca eu reviro o zói Depois do tchaca-tchaca eu reviro o zói Um dia desse tava deitado na cama Uma nega bacana, vejo o que aconteceu Ela viu os meus olhos revirando E foi logo perguntando Meu bem, você morreu? Foi? Cheguei pra ela, dei uma satisfação Não morri não, é que meu jeito é assim Tem gente que as pernas treme, o corpo dói E revirar o zói foi o que sobrou pra mim É de que, é de que gosta Forró do bom Minha querida, é muito bom namorar Acasalar, sentir prazer O amor é bom quando os dois estão querendo Beijo, fogo, vai crescendo e começa a acontecer Seja na cama ou dentro do mato Fazendo amor, minha cama é prazeroso e não dói Mas não se assuste, não se espante Minha gata, que depois do tchaca-tchaca eu reviro o zói Revirando o zói Revirando o zói Depois do tchaca-tchaca eu reviro o zói Revirando o zói Revirando o zói Revirando o zói Depois do tchaca-tchaca eu reviro o zói Revirando o zói, revirando o zói Depois do tchaca-tchaca eu reviro o zói Um dia desse tava deitado na cama Com uma nega bacana, vejo o que aconteceu Ela viu os meus olhos revirando E foi logo perguntando Meu bem, você morreu, foi? Cheguei pra ela, dei uma satisfação Não morri não É que meu jeito é assim Tem gente que as pernas treme e o corpo dói E revirar o zói foi o que sobrou pra mim Revirando o zói, revirando o zói Depois do tchaca-tchaca eu reviro o zói Revirando o zói, revirando o zói Depois do tchaca-tchaca eu reviro o zói Revirando o zói, revirando o zói Depois do tchaca-tchaca eu reviro o zói Revirando o zói, revirando o zói Depois do tchaca-tchaca eu reviro o zói Revirando o zói, revirando o zói Depois do tchaca-tchaca eu reviro o zói Revirando o zói, revirando o zói Depois do tchaca-tchaca eu reviro o zói O homem chega, já destrói a natureza, tira rio, põe represa, diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da Bahia, diz que dia menos dia, vai subindo devagar De passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar O sertão vai virar mar, tá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão Vai virar mar, lá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão Adeus remanso, casa nova sendo sé, adeus pilão arcado, vem o rio te engolir De baixo d'água lá se vai a vida inteira, por cima da cachoeira o gaiola vai subir Vai ter barragem no salto do sobradinho, o povo vai-se embora com medo de se afogar O sertão vai virar mar, tá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão Vai virar mar, lá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão O homem chega, já destrói a natureza, tira rio, põe represa, diz que tudo vai mudar O São Francisco lá pra cima da baía, diz que dia menos dia, vai subindo devagar De passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar O sertão vai virar mar, tá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão Vai virar mar, lá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão Adeus remanso, casa nova sendo sé, adeus pilão arcado vem o rio de engolim Debaixo d'água lá se vai a vida inteira, por cima da cachoeira o gaiola vai subir Vai ter barragem, no salto do sobradinho, o povo vai-se embora com medo de se afogar O sertão vai virar mar, tá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão Vai virar mar, lá no coração, com medo que algum dia o mar também vire sertão Remanso, casa nova sendo sé, pilão arcado sobradinho, adeus, adeus Remanso, casa nova sendo sé, pilão arcado sobradinho, adeus, adeus Remanso, casa nova sendo sé, pilão arcado sobradinho, adeus, adeus Remanso, casa nova sendo sé, pilão arcado sobradinho, adeus, adeus Remanso, casa nova sendo sé, pilão arcado sobradinho, adeus, adeus Ganhei um beijo, apaixonei por seu amor, me entreguei, o que é que eu faço pra poder te conquistar? Na internet mandei e-mail, fui pro Orkut, tentei até Facebook e ela não quis retornar Então pensei, vou tentar a moda antiga, mandei uma rosa linda pra ela se apaixonar Então mandei um recado de amor, seu jeito encantador, ela começou a chorar Apaixonada olhou nos meus olhos e disse, sei que o nosso amor existe Eu te amo e vou te amar, nada vai nos separar Quem lhe mandou aquela flor, quem lhe mandou um beija-flor Quem te entregou o coração pra ganhar o seu amor? Viu, fui eu quem lhe mandou aquela flor Quem lhe mandou um beija-flor Quem te entregou o coração pra ganhar o seu amor? Ganhei um beijo, apaixonei pro seu amor Me entreguei, o que é que eu faço pra poder te conquistar? Na internet mandei e-mail, fui pro Orkut Tentei até Facebook e ela não quis retornar Então pensei, vou tentar a moda antiga Mandei uma rosa linda pra ela se apaixonar Então mandei um recado de amor Seu jeito encantador, ela começou a chorar Apaixonada, olhou nos meus olhos e disse Sei que o nosso amor existe, eu te amo e vou te amar Nada vai nos separar Fui eu Quem lhe mandou aquela flor? Fui eu Quem lhe mandou um beija-flor? Fui eu Quem te entregou o coração pra ganhar o seu amor? Fui eu Fui eu Quem lhe mandou aquela flor? Fui eu Quem lhe mandou um beija-flor? Fui eu Quem te entregou o coração pra ganhar o seu amor? Fui eu Quem lhe mandou aquela flor? Fui eu Quem lhe mandou um beija-flor? Fui eu Quem te entregou o coração pra ganhar o seu amor? Fui eu Fui eu Quem lhe mandou aquela flor? Fui eu Quem lhe mandou um beija-flor? Quem lhe mandou aquela flor Quem lhe mandou um beija-flor Quem lhe entregou o coração pra ganhar o seu amor Fui eu Quem lhe mandou aquela flor Quem lhe mandou um beija-flor Quem lhe entregou o coração pra ganhar o seu amor Quero bem a minha doida, minha doida me quer bem Eu não troco a minha doida pela doida de ninguém Quero bem a minha doida, minha doida me quer bem Eu não troco a minha doida pela doida de ninguém Eu gosto tanto de doido que fiquei doido também Eu sou doido por amor, doido eu, doido é meu bem Um doido gosta de doido, é doido vai, doido vem Se a gente gritar, chô doido, aqui não fica ninguém, não Aqui não fica ninguém, não, não Aqui não fica ninguém, não Aqui não fica ninguém, não, não Aqui não fica ninguém, não, não Eu sou um doidinho jeitoso, ela é uma doidinha bela Ela endoideceu por mim, eu endoideci por ela Ela me bota doidice, eu botei doidice nela Que um remédio de uma doida é um doido no rastro dela, sim Um doido no rastro dela, tá? Um doido no rastro dela, sim Um doido no rastro dela, sim Um doido no rastro dela Ela é doida por amor, eu doido pro meu vizinho Corre um doido atrás da doida, dois doidos no só caminho Eu dou um beijo na doida, a doida me faz carinho Toda noite é um abraço, todo ano é um doidinho, sim Todo ano é um doidinho, viu? Todo ano é um doidinho, sim Eu gosto tanto de doido que fiquei doido também Eu sou doido por amor, doido eu, doido é meu bem Um doido gosta de doida, doido vai, doido vem Se a gente gritar só doido, aqui não fica ninguém, não Aqui não fica ninguém, não, não Aqui não fica ninguém, não Aqui não fica ninguém, não, não Aqui não fica ninguém, não Eu sou um doidinho jeitoso, ela é uma doidinha bela Ela endoideceu por mim, eu endoideci por ela Ela me bota doidice, eu botei doidice nela Aqui um remédio de uma doida, é um doido no rastro dela, sim Um doido no rastro dela, tá? Um doido no rastro dela, sim Um doido no rastro dela, sim Um doido no rastro dela, sim Ela é doida por amor, eu doido pro meu vizinho Corre um doido atrás da doida, dois doidos no só caminho Eu dou um beijo na doida, a doida me faz carinho Toda noite é um abraço, todo ano é um doidinho, sim Todo ano é um doidinho, viu? Todo ano é um doidinho, sim Todo ano é um doidinho, sim Todo ano é um doidinho, sim Eita, a melhor festa do mundo é São João Simbora, safoneiro Estou aqui de novo, junto ao meu povo, minha gente amiga Quem me conhece sabe Que eu detesto intriga Uma saudade enorme Come, deita e dorme no meu coração Remédio indicado Pra quem está errado É pedir perdão Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Vamos fazer as fases Tenho tantas frases pra te agradar Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Saudade sai, me solta Estou aqui de volta Pra meu bem beijar Chegue mais, Eonório Vem fazer forró comigo Tô chegando, meu irmão Cantai comigo mesmo Simbora! Por uma briga à toa Quanta coisa boa A gente está perdendo Sertão em noite branca O dia amanhecendo Nossa conversa linda Tem segredo ainda Para um século mais Não é pra nos acabar Mas não existe um par Como nós dois se faz Onde tu tá, neném? Eu vim te procurar Vamos fazer as fases Tenho tantas frases pra te agradar De volta, neném, neném Eu vim te procurar Saudade sai, me solta Estou aqui de volta Pra meu bem beijar Obrigado, meu irmão Por esse convite Esse disco lindo Obrigado a você, meu irmão E como é que a gente fala, Zé? Valeu! Valeu, Zé Honório! Preciso desse seu amor Ai amor, como eu preciso Não é fácil viver Sem seus beijos Seu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você É viver pra chorar Fala meu amor Diga meu amor Senão vai judiar comigo Senão vai judiar comigo Espera meu amor Fica meu amor Então me leva pra morar contigo Preciso desse seu amor Ai amor, como eu preciso Não é fácil viver Sem seus beijos Seu sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você É viver pra chorar Fala meu amor Diga meu amor Senão vai judiar comigo Espera meu amor Fica meu amor Então me leva pra morar contigo Aonde quer que você vá Seja como for Me leva Me leva Diz amor Que eu vou Me leva Me leva Me leva Seja como for Seu mundo Se você me leva Eu vou Aonde quer que você vá Seja como for Me leva Me leva Diz amor Que eu vou Me leva Me leva Seja como for Seu mundo Se você me leva Eu vou Del Feliz É com você amigo Preciso desse teu amor Ai amor Como preciso Não é fácil viver Sem seus beijos Seu sorriso Não posso ficar sem você Depois viver sem você É viver pra chorar Fala meu amor Diga meu amor Se não vai judiar comigo Espera meu amor Fica meu amor Então me leva Pra morar contigo E onde quer que você vá E onde quer que você vá Seja como for Seja como for Me leva Me leva Me leva Des amor Me leva Me leva Seja como for Seu mundo Se você me leva Eu vou E onde quer que você vá Seja como for Seja como for Me leva Me leva Me leva Desamor Que eu vou Me leva Me leva Seja como for Seu mundo Se você me leva Eu vou Valeu Del Feliz Valeu De que gosta Saudade do mestre Domingos Grande Dominguinhos Vamos embora Que vai dar meio dia Oxe Coisa boa Parece que você nunca amou ninguém Será que você quer ficar sozinha? Eu acho que você precisa de alguém E hoje nesse forró você tem que ser minha Parece que você nunca amou ninguém Será que você quer ficar sozinha? Eu acho que você precisa de alguém E hoje nesse forró você tem que ser minha Eu acho tão bonito Esse bole bole Esse remelexo No fungalo do fole Vem cá Vem cá Vem cá neném Não deixa pra depois Que a noite o sanfoneiro toca pra nós dois Toca pra nós dois Te pego no salão Te levo pra dançar Te colo no meu corpo Pra gente chamegar Parece brincadeira Esse teu olhar É feito brasa acesa Pode me queimar Pode me queimar Pode me queimar É feito brasa acesa Pode me queimar Pode me queimar Pode me queimar É feito brasa acesa Pode me queimar Pode me queimar É feito brasa acesa Pode me queimar Pode me rimar, pode me rimar Eu vim do braço acesa, pode me rimar Eu vim do braço acesa, pode me rimar Eu vim do braço acesa, pode me rimar Lampião, G1, G1, G1 Estante do lugar, apaga o lampião Nós numa sala rebocada daquele jeitinho O salão tava apertado, a gente bem juntinho Enquanto folha e roncava, eu cantava pra ela Só se ouve no salão chiado da chinela Falei pra cá, eu cantava pra ela Só se ouve no salão chiado da chinela Chiou, chiou, chiou Só se ouve no salão chiado da chinela Chiou, chiou, chiou Só se ouve no salão chiado da chinela Chiou, chiou, chiou Só se ouve no salão chiado da chinela Chiou, chiou, chiou Só se ouve no salão chiado da chinela Daqui a pouco amanhece o fungado Continua no salão, o fole tá gemendo O triângulo e a zapumba está ficando claro Apaga o lampião O fole tá gemendo, o triângulo e a zapumba Está ficando claro, apaga o lampião Xio, xio, xio Eu entendo a noite como um oceano Que banha de sombras o mundo de sol A aurora que luta por uma rebelde Rencores, vibrantes e ar soberano Um olho que mira no carro engano Durante o instante que vou contemplar Além, muito além, onde quero chegar Caindo a noite me lanço no mundo Além do limite do vale profundo Que sempre começa na beira do mar É na beira do mar Lói por dentro das águas, há quadros e sonhos E coisas que sonham o mundo dos vivos Há peixes milagrosos, insetos nocivos Paisagens abertas, desertos medonhos Léguas cansativas, caminhos tristonhos Que fazem o homem se desenganar Há peixes que lutam para se salvar Daqueles que caçam em mar redondoso E outros que devoram com genho assombroso As vidas que caem na beira do mar É na beira do mar E até que a morte eu sinta chegando Prossigo cantando, beijando o espaço Além do cabelo que desembaraço Invocou as águas a vir inundando Pessoas e coisas que vão arrastando Do meu pensamento já podem lavar Água, peixe de asas, eu quero voar Sair do oceano de ter espaluída Cantar um galope fechando a ferida Que só cicatriza na beira do mar É na beira do mar Grande Dica e Costa Cantou bom e seguro, hein? Paulinho Caldas Valeu Obrigado, querido Eita, porrozinho bom Simbora Isso É de que Costa Forró do bom Em toda festa de embalo Eu quero ver forró Vou dançar forró Vou me balançar Dançar agarradinho Roxinho com roxinho Sentir o seu carinho Quero ouvir mulher fungar Em toda festa de embalo Eu quero ver forró Eu vou dançar forró Vou me balançar Dançar agarradinho Roxinho com roxinho Sentir o seu carinho Quero ouvir mulher fungar Quando toca o forró Todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode Mundo a saculejar O forró é da pesada Ninguém quer ficar parado Pode botar na balança Que esse é o forró pesado Forró pesado Forró pesado A moça da ciência Ninguém quer ficar parado Forró pesado Forró pesado A moça da ciência Ninguém quer ficar parado Em toda festa de embalo Eu quero ver forró Vou dançar forró Vou me balançar Dançar agarradinho Roxinho com roxinho Sentir o seu carinho Quero ouvir mulher fungar Em toda festa de embalo Eu quero ver forró Eu vou dançar forró Vou me balançar Dançar agarradinho Roxinho com roxinho Sentir o seu carinho Quero ouvir mulher fungar Quando toca o forró Todo mundo quer dançar Todo mundo se sacode Mundo a saculejar O forró é da pesada Ninguém quer ficar parado Pode botar na balança Que esse é o forró pesado Forró pesado Forró pesado A moça da ciência Ninguém quer ficar parado Forró pesado Forró pesado A moça da ciência Ninguém quer ficar parado Forró pesado Forró pesado Tique Costa O forró do bom É pra dançar Até o dia amanhecer Quebrei no dente O tato da literatura Eu tô na história E tô e sei Que sou motivo pra falar Entrei de cara Cara, tô caindo fora Tá no tempo Já é hora De poder me desfrutar Semente negra Eu sou raiz poderosa Aguada e vessa e prosa Na cacimba de belo lar Meu canto tem um chaco-chaco De uma cuia Tem, tem, tem As manhas que o mestre Floro plantou Pra colher eu bando assim Que nem vem, vem E soar com um acorde Da sanfona Vestejar que nem Passar e no charém Namorar com as batidas Das a bumba Tum, tum, tum Bate, bate meu coração Nesse foco E nenhum de passagem funda Tum, tum, tum Bate, bate meu coração Da lisa, pumba, jacos Do pandeiro é as Tum, tum, tum Bate, bate meu coração Se essa morena não me quer Não quero mais Quebrei no dente o tato da literatura Eu tô na história e tô e sei que sou motivo pra falar Entrei de cara, cara Tô caindo fora Tá no tempo Já é hora de poder me desfrutar Semente negra Eu sou raiz poderosa Aguado e versiprosa Na cacimba de belo lar Meu canto tem um chaco-chaco De uma cuia Tem, tem Tem as manhas que o mestre Floro plantou Pra colher eu bando assim Que nem vem, vem E soar com um acorde Da sanfona Vestejar que nem Passar e no charém Namorar com as batidas Dessa pumba Tum, tum, tum Bate, bate meu coração Nesse foco E nenhum de passagem funda Tum, tum, tum Bate, bate meu coração Da lisa pumba Já que se do que bandeira é as Tum, tum, tum Bate, bate meu coração Se essa morena não me quer Não quero mais Eita que agora é até amanhã de manhã Só no chiado da chiné Deixa amanhecer Deixa amanhecer Eu e você Você e eu Eu e você Deixa amanhecer Deixa amanhecer Eu e você Você e eu Eu e você Deixa amanhecer Deixa amanhecer Eu e você Você e eu Eu e você Deixa amanhecer Deixa amanhecer Eu e você Você e eu Eu e você A gente gosta do cantinho do salão Sem aborrecimento Sem qualquer confusão Agarradinho Arrancando seu batom Você dizendo Aqui tá bom Aqui tá bom Deixa amanhecer Deixa amanhecer Eu e você A sanfona tocando O tempo não espera Vou declarando todo o meu amor pra ela Tô nem aí se o dia amanhecer Só me interessa essa noite eu e você Amanhecer, deixa amanhecer Eu e você, você e eu, eu e você Deixa amanhecer, deixa amanhecer Eu e você, você e eu, eu e você Deixa amanhecer, deixa amanhecer Eu e você, você e eu, eu e você Deixa amanhecer, deixa amanhecer Eu e você, você e eu, eu e você A gente gosta do cantinho do salão Sem aborrecimento, sem qualquer confusão Agarradinho arrancando seu batom Você dizendo aqui tá bom, aqui tá bom Deixa amanhecer, deixa amanhecer Eu e você, você e eu, eu e você Deixa amanhecer, deixa amanhecer Eu e você, você e eu, eu e você Deixa amanhecer, deixa amanhecer Eu e você, você e eu, eu e você Deixa amanhecer, deixa amanhecer Eu e você, você e eu, eu e você A sanfona tocando o tempo não espera Vou declarando todo meu amor pra ela Tô nem aí se o dia amanhecer Só me interessa essa noite eu e você Amanhecer, deixa amanhecer Eu e você, você e eu, eu e você Deixa amanhecer, deixa amanhecer Eu e você, você e eu, eu e você Deixa amanhecer, deixa amanhecer Eu e você, você e eu, eu e você Deixa amanhecer, deixa amanhecer Eu e você, você e eu, eu e você Eita lasqueira, sanfoneira é bom viu Tocando assim, eu danço a noite inteira Pode dançar a noite inteira Até o amanhecer do dia E a nossa brincadeira é uma eterna alegria Mas o senhor não tem respeito É um homem mal educado Sabe que não é de direito Mas o senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado Todo mundo se desarmou Pra poder dançar com mais jeito A mulherada até que gostou Achou isso muito bem feito Achou isso muito bem feito Mas o senhor tá desconforme Então vai ser logo enganado Porque a polícia não dorme Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado Você não tá dançando armado Você não tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado Pode puxar mesmo Simbora Isso tá gostosinho De que gosta Forró do bom Pode dançar a noite inteira Até o amanhecer do dia Até o amanhecer do dia E a nossa brincadeira É uma eterna alegria Mas o senhor não tem respeito É um homem mal educado Sabe que não é de direito Mas o senhor tá dançando armado 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 Nós vamos dizer pro delegado Todo mundo se desarmou Pra poder dançar com mais jeito A mulherada até que gostou Achou isso muito bem feito Mas o senhor tá desconforme Então vai ser logo enganado Porque a polícia não dorme Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado O senhor tá dançando armado Nós vamos dizer pro delegado E aí E aí Legenda Adriana Zanotto